E aí pessoal, você está achando que você já vira o peixe? Passa o pano nisso aqui, ó. Aqui que tem peixe. Olha aí. O negócio não é brincadeira não. Está faltando só ir para o rio pescar, gente. Você está achando que isso aqui é montagem, é? Não tem montagem não. Olha aí, ó, embaixo como é que está isso aqui, gente. Olha o que é peixe. Lá embaixo, peixe descendo. Aí. Isso aqui já tem mais de 20 minutos. Só caindo peixe assim. Olha nas beiradas, gente, de peixe. Olha a rede do pessoal. É peixe. Dá uma olhada. É peixe com força, minha gente. Olha aí. Só tem ele. Onde você olha, olha aí. Olha aí. Paturo de peixe. Dá uma olhada nesse barco aí. Olha aí. Olha lá o homem. Está segurando o barco, o barco não ir embora. Olha a minha patroa. Olha aí. Quem pega o peixe é ela. Quem pega o peixe é ela. Dá uma olhada ali. Nossa vida, gente. Olha aí. Olha o barro que esses peixes já fizeram, batendo aqui, gente. Você está achando que esse negócio é brincadeira? Olha aí. Se liga, se liga. Se liga. Quem já viu um negócio desse? Eu nunca tinha visto.